Olá, tudo bem? Você tem o cartão de crédito Santander, independente se você é correntista ou não, mas se você tem o cartão de crédito Santander, você precisa ter esse cuidado que eu vim trazer para todos vocês agora. O Santander começou a reduzir limites para muitos correntistas ou não correntistas que possuem o seu cartão de crédito, mas muita gente agora entra em um espanto. Sim, gente, não é questão de se espantar e sim de ter atenção. Muitos estão tendo a redução do seu cartão de crédito por não utilizar o limite, então não é o limite que condiz com a sua realidade. Se você tem o limite de 10 mil reais e você só utiliza mil reais, você não necessita de 9 mil. Essa é a visão não só do Santander, mas sim de vários outros bancos e acaba trazendo ali uma redução. O grupo também que atrasa a fatura, ah, Silva, eu só pulei dois, três dias e paguei. Fazendo isso, corriqueiramente, traz também ali uma redução do seu limite do cartão de crédito. E aqueles que parcelam a fatura. Tem algum problema parcelar? Eu sempre falo aqui, é melhor parcelar a fatura do que ficar devendo, do que entrar na inadimplência. Então a melhor opção é parcelar a fatura. Te deu condições de parcelar, vem descrito na própria fatura, então parcela, não tem problema. Mas corriqueiramente, fazendo isso sequencialmente, vai trazer ali uma redução sim do seu limite. Muitos falam, Silva, eu pago em dias, mas como você tem utilizado o seu cartão de crédito do Santander? A gente sabe que de períodos em períodos, eles começam a fazer liberações e reduções. Então esse é um período que eles fazem liberações de aumento de limite, assim como também eles fazem redução. Então eles fazem uma análise bem minuciosa em todos os seus clientes e acaba reduzindo o seu limite. Então não se espante caso você receba uma notificação por SMS, caso você recebeu a notificação, essa notificação é lá, você consegue driblar ela entrando em contato com a central, comunicando, informando que vai precisar utilizar o seu cartão, olha, preciso utilizar o meu cartão ainda este mês para fazer isso, para fazer aquilo. E assim você pede para abrir uma reclamação e aí eles conseguem congelar. Mas, quando se trata de uma falta de pagamento ou um parcelamento da fatura, fazendo isso sequencialmente, então eles reduzem às vezes, sem você perceber. Sempre você percebe às vezes, quando você encaixa o cartão na maquininha e vai realizar uma conta. E aí você vê no aplicativo, sem um aviso, está lá. Valor reduzido e você passa um constrangimento. Então tenham bastante cuidado quanto a esses itens, tá? Então, não parcela e fatura nesse período. Ah, sim, mas vou entrar em nada de preço, então é melhor parcelar. Então, nesse período, tenham bastante cuidado, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.